O motorista de ônibus ainda tem no pescoço a marca da violência. Com medo, ele prefere não mostrar o rosto, mas ainda muito abalado, lembra de cada detalhe do pior momento da vida dele. A faca travou no rosto da minha mandíbula e ele ficava rodando a faca assim, e aí fez um buraco e por isso que deu esses três pontos. O motorista sempre faz essa rota, Terminal Cruzeiro do Sul, Setor Estrela do Sul. Ele já estava voltando com o ônibus cheio, cerca de 30 pessoas quando parou aqui neste ponto. Uma senhora embarcou e logo em seguida um rapaz moreno e baixo também entrou. Já bastante nervoso, anunciou o assalto com a faca no rosto do motorista. Eu estava em estado de choque, não sabia o que eu fazia. Aí eu peguei e consegui chegar até a guarda municipal, que era o próximo ponto. O pessoal da guarda municipal pegou as viaturas, foi atrás do meliante lá, mas infelizmente não conseguiu pegar eles. O criminoso não levou nada. A tentativa de assalto foi na Avenida W5, Setor Estrela do Sul, Aparecida de Goiânia. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, também foi assaltada meia hora depois do motorista ser rendido. Ela acredita que o bandido era o mesmo. Estava na porta da minha casa, quando ele estava passando, aí parou, colocou a arma na cabeça da minha colega, que estava comigo, levou a mochila dela com o uniforme, celular, tudo, né, empurrou com ela assim, aí saiu correndo para cá. E essa aqui é uma avenida com vários comércios. E algumas pessoas trabalham assim, olha só, trancadas. Nessa padaria, a grade fica fechada, só é aberta quando o cliente chega. A Delange já estava me contando que precisa trabalhar assim por causa da insegurança no setor, né, Delange? É verdade. Aqui nós já fomos clientes nossos, já foi abordado aqui na porta, de manhã bem cedinho, uma das nossas clientes, uma jovem, foi abordada por um rapaz, que tomou o celular dela e saiu correndo. No ponto de ônibus, as pessoas têm medo de qualquer motoqueiro que passa. Um cliente meu, inclusive, ele disse que as pessoas ficam com medo quando ele se aproxima por causa dos assaltos. Vocês, inclusive, acolhem pessoas, né, que estão esperando o ônibus, para elas não ficarem lá no ponto, se escondem aqui, é assim que tem que ser? É, algumas meninas, elas, por medo de ficar no ponto de ônibus, às vezes sozinhas, principalmente no horário de verão, aqui está muito escuro. Então a gente permite que elas entrem e fiquem aguardando o ponto, o ônibus, aqui dentro do estabelecimento. Para quem sentiu na pele a violência, fica o medo. O motorista está afastado do trabalho, está passando por acompanhamento psiquiátrico e não pretende voltar a dirigir ônibus. Ele diz que depois que a empresa passou a exigir que motoristas vendam passagens, a insegurança ficou ainda maior. Vou continuar trabalhando com o que eu trabalho mesmo, na empresa que eu tenho, e transporte coletivo, infelizmente, eu estou fora, não quero mais não.